Morena misteriosa flagrada ao lado de Pedro Scooby se manifestou, essa história hoje foi sensacional, a gente falou mais cedo, eu assisti o Splash Show, o Pazim deu todos os detalhes e tal, aliás o Pazim, não, o Yas Fiorello, todo mundo aqui falou sobre esse assunto, e o Pedro Scooby foi flagrado saindo da festa do Vini Júnior caminhando ao lado de uma morena misteriosa, ele se defendeu e disse que era uma amiga, ele falou que era uma amiga, né? A gente tem imagem, tem imagem aí, acabei de fechar o roteiro, tem imagem, olha lá, essa imagem aí, olha lá, é bem bonita a moça, né? Bonita, olha como é que ela anda, olha, anda bonito, né? Eu gosto de reparar as pessoas como é que elas andam, olha lá, ela anda bonita, anda bonita, e é bonita mesmo, Pedro Scooby anda de qualquer jeito, Pedro Scooby anda, não tá nem aí, e ele, parece que ele tava meio cachachado, e aí tinha um amigo que bebebeu, bebebeu não, que dirigiu pra ele, pô, não sei nem falar, Eu bebi só um café, não bebi álcool não, mas ele falou, a gente tem um vídeo, tem explicação aí do Pedro Scooby? Eu acho que a gente tem explicação do Pedro Scooby aí, do que ele tem pra falar, se não tiver também não tem problema, mas a... Tem? Ou não? Tem só da menina, ok. Mas aí as más línguas, gente, apontaram que o surfista estava traindo a esposa Cintia, as más línguas, porque bateram o olho nesse vídeo que o Marco tá rodando em looping aí pra vocês, e falou, olha lá, tá indo dormir com a moça. Foi isso que a imagem passa a informação pra gente. É a maneira como a gente tá acostumado a ver flagras de traição, né? A gente vê o cara andando com outra mulher do lado. Mas ali não tem nada que comprove realmente a traição. Aí o Lucas Pazinha entrou em contato com o Pedro Scooby, que disse o seguinte, abre aspas, Pô, a gente saiu de uma festa com uma turma de 20 pessoas, e essa menina é conhecida da turma, estava com um amigo nosso, pô. Eu bebi e peguei carona com esses amigos, e ela pegou carona também. Então, estão indo pra cima de mim porque outro dia comentei sobre o Neymar, e também porque critiquei a forma que alguns perfis de fofoca causam as coisas desnecessárias. Disse aí o Pedro Scooby. Então, tá aí o posicionamento dele. Convenceu? Tem que te convencer. Não tem que me convencer, não. Eu já falei pra vocês que eu não tô nem aí. Isso aí é problema deles, eles que se resolvam pra lá, ela que casou com ele, entendeu? Eu não casaria com o Pedro Scooby. Não. Pô, o cara é bonito, o cara chama atenção. Você tem que casar, a dica é, case com pessoas feias. Não vai te dar trabalho, pô. Ninguém vai querer sair com uma pessoa feia. Todo mundo quer sair com uma pessoa bonita, né? Ou que tenha dinheiro. Então, o problema aí é da moça, como é que é o nome? Cíntia, né? Cíntia, eu lamento, mas a escolha foi você que fez, meu amor. Agora você aguenta aí. Mas o Pedro Scooby alega, é importante deixar claro, tá na coluna do nosso queridíssimo Pazim, que não teve traição. Foi só uma carona. Poderia dar carona pra qualquer pessoa, mas ele decidiu dar carona pra essa moça aí, que é amiga dele. Entendeu? E a Cíntia é linda. Indiscutível. O pessoal no chat tá falando. A Rita Soraya falou. Cíntia é linda. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa. O Etc falou aqui no chat que já pegou várias caronas assim. Eu ainda não peguei carona assim. Tá? Ainda não peguei carona assim. Porque eu também não sou bonito. Então, assim, entendeu? Uma coisa tem a ver com a outra. Enfim. O que que colocaram no meu café aí? É café mesmo, gente. Aqui, ó. Café. Tá? Tá aí. A gente vai continuar acompanhando essa história. Qualquer novidade a gente conta pra você aqui no canal de Splash UOL. Certo? A Brunita falou aqui no chat o seguinte. Dieguinho, se a Cíntia acredita em carona, quem é nóis pra duvidar? Exatamente. E o Vitor falou. O Pedro Scooby é feio, gente. Há controvérsias. Eu conheço gente na produção que pegaria o Pedro Scooby tranquilamente. Vamos seguir, gente? Olha, a gente... Será? Não sei. Não sei. Nossa produção é muito grande. A gente tem o vídeo da Morena. Vamos ver o vídeo da Morena. Cadê? Gente, que loucura é essa? Acabei de acordar com esse caos todo, que eu não tô entendendo nada. Por causa de uma simples carona. Que pegaram um trechinho do vídeo, onde aparece só nós dois andando. Mas todos os nossos amigos estavam atrás. A gente saiu todo mundo junto da festa. E eu só peguei carona com o Pedro e com outro amigo nosso. Porque o carro do meu outro amigo tava cheio. Uma simples carona. Vocês tão criando situações que não existem. Eu não fiquei com ninguém. Não aconteceu nada. Pelo amor de Deus, respeitem a mulher dele. Respeitem a família dele. Cara, a internet não dá mais. Vocês pegam o negócio e fazem caos. Vocês afirmam coisas que não existem. E vocês tão aqui atacando todo mundo. E pelo amor de Deus. É. O Pedro Escubi falou no vídeo dele que a moça... Que ele ficou até com dó da moça. Que a moça ia sofrer muito hate e tal. Espero que ela não sofra muito hate, tá, gente? Foi uma carona, pô. Foi uma carona que foi filmada. Só isso. Entendeu? A gente tem que pensar que a pessoa que filmou... É a primeira pessoa que achou que aquilo poderia ser uma transmissão. Entendeu? Porque se esse vídeo não tivesse sido gravado. Se esse vídeo não tivesse existido. Ninguém estaria falando sobre isso agora. E provavelmente a gente estaria falando sobre qualquer outra coisa aqui no Central Splash. Então é importante essa reflexão. Muito bem. Tá aí. A moça apareceu. A moça é bonita? Muito bonita. Poderia ter ido outra pessoa como carona no carro do Pedro Escúbido. Poderia. Com toda certeza. Mas foi a moça. E qual o problema disso? Vocês têm que começar a respeitar, por favor, a vida alheia. Por gentileza. Vai caçar, vai lavar uma louça. Vamos fazer um tricô. Entendeu? Um curso de como aprender a respeitar a vida alheia. Mas se vocês fizerem esse curso, por favor, continuem assistindo o Central Splash. Porque aqui a gente não respeita a vida de ninguém. Olha, vamos... Não, pô. Se todo mundo for respeitar a vida alheia, não tem assunto pra gente comentar aqui, pô. Tem que ter assunto pra falar. Tem que ter essas picuinhas aí. É isso que eu quero dizer. Entendeu? A vida dos famosos a gente fala aqui. É isso. Mas a explicação de todas as partes já foi colocada pra vocês. Posso ir pra próxima notícia, Lelê?